Música Agora estamos na BR-381, direção oeste, seguindo de volta para Belo Horizonte. Nossa segunda parada é o Gauchão, que fica em Bom Jesus do Amparo. O lugar tem um sanduíche de pão francês com linguiça, que é um espetáculo. Música Chegamos na nossa segunda parada, o Gauchão, que tem o melhor sanduíche de pão com linguiça que eu conheço. E como todo bom sanduíche de pão com linguiça, começa fazendo a linguiça artesanal, que é o caso daqui. Então aqui nós vamos ver como é que essa linguiça é feita. Oi, Rússio, tudo bem? Prazer, prazer, prazer é todo meu. Devo parar aqui, tenho uns 10 anos, sempre provando a linguiça, mas hoje vai ser a primeira vez que eu vou ver como que essa linguiça é feita. Será um prazer te mostrar, mostrar pra todo mundo. Por onde nós vamos começar esse tour? Vamos conversar por aqui, vem cá que eu vou te mostrar onde começa a linguiça, exatamente. Ah, é? Isso aqui é onde desembarcam os suínos, né? Esses suínos vêm... Chega aqui? Isso, vêm toda semana, chega pra mim na segunda-feira, vem da Fazenda Barra Mansa, que é aqui de São José do Goiabau. Sim. Já chega uma quantidade de suínos pra semana toda. O peso dele é sempre o mesmo peso? Varia de 90 a 100 quilos, é a média de peso. A gente consome uma média de 15 toda semana. E que parte do porquinho que vai na linguiça que vocês fazem? Fazer ela do porco inteiro. Ah, do porco inteiro? Desossa ele todinho, todinho. Estelinha, lombo, paletinha, pernil, trazido, todinho. Olha só. A linguiça é feita do porco inteirinho. É quase virar um porco em avesso e virou linguiça. Vale a linguiça dele. Ele desceu aqui, né? Desce aqui, aqui é a nossa pocilca, hein? Ele chega vivo, né? Chega vivo, vai ficando aqui, a gente abate todos os dias. Aqui são mantidos durante a semana toda, né? Ficam, vão sendo abatidos dia a dia. Aqui, ó. Ô, porquinho! É a pocilcazinha. Quantos tem aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um. Esse aí? Doze, lá treze. Doze, treze. Chegaram ontem. Chegaram ontem? Já foram abatidos os dois de hoje, chega em média de 15 toda semana. Um porco dá mais ou menos quantos quilos de linguiça? Ele dá em torno de 55% de linguiça. De 50 a 55% do peso total. No mesmo porco de 100 quilos, ele dá em média 50 a 55 quilos de linguiça pronta. O resto é o quê? Osso? É osso, é limpeza, né? Essa linguiça é muito catadinha, muito limpinha, tudo. Então essa perda aí é normal. E a barrigada, né? Aí saiu daqui, eles são... Aqui é feito o abate, agora lá em cima. Calma aí, porquinho, calma aí. Eu vou te levar lá em cima, onde é a área de produção. Saiu daqui, já é... Faz o abate aqui. Isso, faz o abate aqui embaixo, sobe com ele lá em cima, e é onde é feita a parte de produção, de limpeza, de desossa e a linguiça em cima. Então vamos lá, pico. Vamos lá. Carro, agora eu vou te mostrar a linha de produção. Vamos lá, então. Muitos sanduíches por dia? A média de 500. 500? Dos dias normais, 500. Ah, é? Agora, final de semana, mais. Feriado, às vezes. Mais do que duplica. Feriado, o último que tenho, por exemplo, agora de carnaval, com a média de 1.300 quilos de... Nossa! Bastante coisa. Agora eu vou te mostrar, Rússio, onde é feita a nossa linha de produção. Que é onde é preparada toda a linguiça. Aqui que o porquinho vira linguiça, então. Aqui que ele vira linguiça. Isso aqui é o quê? É o lombo? Isso é mais carinho? Não, isso aí é... Essa nomenclatura de carne varia muito. Uns falam colchão mole, outros falam colchão duro, outros falam colchão de fora. Mas é feita dela toda, tá vendo? A costelinha, a paletinha tá aqui, ó. O lombo, aqui a costelinha, a paletinha, lá o pernil traseiro, questão dos ossãs, aí faz toda a linguiça. Separa a gordura também pra rechear a linguiça? Sim, ela tem um percentual de gordura nela, porque senão ela fica muito seca. A linguiça de lombo só, por exemplo, o pessoal fala muito na linguiça de lombo. Ela é seca, né? Ela é seca, muito seca. Aquele sanduíche que eu vou comer daqui a pouquinho, lá, é de uma linguiça que foi feita hoje ou foi feita hoje? Com certeza absoluta, não. Normalmente é no mesmo dia. A gente só trabalha com ela fresca. Faz ela de manhã, um pouco usa do dia anterior. Mas, normalmente, a parte da tarde, por exemplo, toda linguiça que você consumir lá na parte da tarde, ela foi feita no mesmo dia. Olha só. Então, tem sempre essa, aquela ali, ó. Tá vendo? Não, fresquinha. Foi feita agora de manhã. Daqui a pouco ela tá indo pra lá pra poder... Vai secando, porque ela mais sequinha, ela estoura menos na... Ela seca onde? Ela seca com a própria... Em cima do próprio calor da chapa. O calor da chapa ali dá uma secada, né? Exatamente, vai dando uma secada, porque ela estoura menos, entendeu? Ela não rebeta tanto. Se você coloca ela fresquinha na chapa, ela estoura muito. Ah, entendi. Aí é... E a tripa que vocês usam pra rechear é do próprio porco? Não, não. Essa tripa é importada. Não existe nessa tripa no mercado brasileiro, sim. Mas, vai lá pra fora, ela toda esterilizada, toda preparada, ela vem lá no ponto de luz. Tem que conservada no sal? Muita gente usa de carneiro, que é aquela fininha. Nós só usamos a tripa de porco. Ela tem várias calibragens. A gente fala que a calibre é a espessura dela, a grossura da tripa. A gente usa uma tripa padrão por causa do tamanho da linguiça no pão. Se a tripa estiver muito grossa, a gente tem que diminuir o tamanho da linguiça. Às vezes o cliente reclama porque tem pouca linguiça. Não é. Em termos de peso, de quantidade, é a mesma. Porém, ela é mais grossa, o tamanho fica menor. Por causa da própria tripa. Exatamente, pelo calibre da tripa. E essa tripa toda vem de fora. Ela chega salgada. Salgada. Antes de preparar a linguiça, de fazer o ensaque. É essa aqui que está salgada? Isso, essa aqui que está salgada. Antes de fazer o ensaque, ela é lavada, passa o sabão de coco. Tem todo um processo de lavagem dela pra depois ela ser usada. Ah, estou vendo aqui. Ele vem os massinhos, a gente fala amasso de tripa. Com sal grosso. Ela dá uma cotinha amasso, é. Ela vem toda salgada. Depois de lavada, ela quer usada pra fazer o ensaque da linguiça. Aí lavou, recheia. Vocês amarram a linguiça aqui? Não, não. A pontinha dela não. Deixa normal. Na hora que o menino vai cortar, ele só aperta um pouquinho pra ficar uma sobrinha de tripa pra evitar aquela história. Aí coloca de pendurada. Deixa ela secando um pouco. Daqui ela vai pra chapa. Lá onde ela vai pegar o processo de secagem. Ailton, esse aqui nós vimos então o primeiro ingrediente do sanduíche de pão com a linguiça. Imagina que outro ingrediente extremamente importante que eu sei aqui é o pão, né? Com certeza. Vamos lá então ver esse pão? Vamos lá. Tem o pão e o requeijão que é o diferencial também, né? Colocado no pãozinho com a linguiça. Aí, eu tô aqui então o segundo ingrediente do sanduíche de pão com a linguiça. Esse pão de onde que é? Esse pão vem de São Gonçalo, padaria do Zé Ricardo. Ele inclusive trabalhou, é esse funcionário nosso que montou a padaria e nós recebemos o pão dele. Ah, é? Ele saiu daqui e foi trabalhar por conta própria, montar um negocinho dele e nós somos parceiros hoje. E ele manda todo dia pra você? Todos os dias. Eu tô vendo aqui, esse pão é mais branquinho, né? É assim que vocês gostam? Ele ou é um pouquinho mais escuro hoje? Não. Ele nesse tom, Rússia, tem a vantagem do seguinte. Quando você joga ele na chapa, a chapa tá quente. Aí você vai esquentar ele dos dois lados. Ele dá aquele crocantezinho do pão. Ele dá tipo uma pururucadinha dele, né? Isso. Uma maneira grosseira de dizer. Você morde e faz aquele croque. Exatamente. Isso aí, é onde o pão tá nessa tonalidade de cor e nesse ponto de assado, é exatamente pra isso. Joia. Vamos lá então ver o próximo processo? Vamos. Rússia, agora eu vou te mostrar onde é a sequência daquele processo lá de dentro. A parte final, né? Isso. Aqui é a linguiça pendurada pra você ter feito a secagem dela. Aquilo que eu te falei, a linguiça seca, ela estoura menos na chapa. É muito quente aí? É uma temperatura bem considerada. Esse vaporzinho é que vai mantendo a linguiça. Vai secando, ela vai mudando a cor. Você vê que lá dentro ela tava clarinha, branquinha. Que ela já começa a tomar um tom avermelhado. Aqui ela é assada. Fica um pouco dela pré-assado pra não ficar muito tempo. Pra trabalhar com ela sempre fresquinha. E daqui é que ele vai fazer o pão com linguiça. Vocês também, o sanduíche de pão com linguiça, você tá me falando, tem requeijão também, né? Sim, é o outro também diferencial. É o único pão com linguiça que leva requeijão e o nosso. É. Normalmente é... É no próprio pão? No próprio pão. É o requeijão cremoso, né? Pra tu querer. Ele vai passando no pão, passando nas duas partes do pão e depois já aquece o pão junto com a linguiça e o requeijão. Ah, que joia. Eu podia parar de conversar, então eu vou provar um, né? Com certeza. Eu tô doido pra provar esse sanduíche aí. Deixa eu ir pro lado de lá do balcão. Vai lá. Pra como se eu fosse um cliente. E aí, Rússia. Oh, maravilha. Nós temos ele também com complementos, que é o pão com linguiça, com ovo, com alface, com tomate, com abacaxi, a gente fala o pão com linguiça completo. Ele sai bastante também. O pessoal que tá com mais fome, dá uma reforçada. Eu gosto desse aqui que é o tradicional mesmo. Vamos provar essa maravilha aqui. Tá gostoso? Não. Não é pra puxar o seu saco, não. Mas pra mim, é o melhor sanduíche de linguiça do Brasil. É esse aqui, viu? Muito obrigado. E toda parada que eu tenho aí, eu provo uma pra tentar achar uma melhor. Ainda não consegui, não, viu? Obrigado. Parabéns, hein? Obrigado, Rússia. Quanto você come desse por dia? Eu tive que parar um pouquinho, que eu tava ficando meio cheinho. Mas todo dia eu tenho que provar, eu provo todo dia. É, todo dia. Um pedágio de linguiça que seja, todo dia. Os meninos também, funcionários, sempre procuram pedidos pra provar, pra exatamente manter padrão, né? Não mudar. Tá maravilhosa. É assim que é... A gente sente que tá fresquinha. Com certeza. A gente sente que... A carne de porco fresca, o sabor dela é bem mais apurado, né? Bem mais aguçado. Isso aí, sem dúvida. Parabéns, viu? Obrigado. Neste programa, conhecemos duas deliciosas paradas na BR-381. O Beleus, em São Gonçalo do Rio Abaixo, e o Gauchão, em Bom Jesus do Amparo. Para mais informações, acesse o nosso site. O Beleus, em São Gonçalo do Rio Abaixo, e o Gauchão, em Bom Jesus do Amparo.